vou ensinar aqui uma dica pra vocês gente primeiro vou mostrar aqui olha aqui gente a surpresa aqui e eu vou ensinar pra você agora vocês estão vendo aqui gente o caldeque da minha rosa do deserto bem gordinho o caldeque ficando bem gigante bem grosso ele era uma romena assim gente e olha a grossura que está ficando sabe qual é o segredo gente é aqui ele cada mais bem tupidinho ele ficar cada mais bem coberto ele ficar o caldeque da sua rosa do deserto mais grosso vai ficando vou lhe mostrar aqui outra olha essa daqui gente como ela está ficando grosso está do mesmo jeito olha aí como aqui embaixo ele está ficando bem grosso também já olha isso aí gente ele cada mais bem coberto gente essa dica que eu vou passar pra vocês ele cada mais bem coberto ele tiver aqui mais grosso vai ficando o caldeque aqui embaixo e olha aí como é que essa rosa está ficando gigante aqui gente e eu fiz a pólda nela a minha pólda como é boa cicatrizou que já daqui uns dias não vai mais dar nem pra ver então gostou aí das dicas aí compartilha e me segue pra mais e aí